E agora, nós teremos a apresentação da FONTARRA FEMARC, FONTARRA da Escola Média de Agrotecuária, Regional da CEPLAC de Valença. Fundada em 1º de setembro de 1980, reativada em 12 de novembro de 2001, Presidente Regente, Ivão Sérgio Seara Cardoso, Vice-Regente, Gilberto Aguiar Paida, Ordenador Municipal, Moisés Santo Cunha, Institutor de André Unida, Moisés Santo Cunha, Institutor de Adolção, Rogério Claudio Ribeiro Reis, Baliza Mó, Rafaela Prazeres, Número de Componentes 60. O nosso lema é, que afirmar que seja para você a confirmação que o ideal existe. Para vocês, apresentação da FONTARRA da Escola Média de Cultura, Regional da CEPLAC, de Valença. Erro de novo. E aí? Vem! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.